Médium incorporado precisa ir no banheiro. Eita, mas como assim? É uma marmotagem isso, meu Deus. Oi, seja muito bem-vindo. Eu sou Pérola de Manjá e eu te ajudo a se conhecer espiritualmente através da Umbanda. Então seja muito bem-vindo aqui a este canal. Se você gostar desse tipo de conteúdo, me segue nas redes. O meu arroba sempre aparece aqui em cima e esse arroba é o meu em todas as redes sociais, tá? Então você pode procurar em qualquer rede social esse arroba que sou eu mesma. E agora, gente, me mandaram essa dúvida se o médium incorporado precisa ir no banheiro. Antigamente tinham várias coisas que eram denotadas como marmota, porque os médiums eram dados como superpoderes, né? A gente até teve um aspira no terreiro, onde quando ele descrevia essa questão da mediunidade, parecia que ele estava falando do Super Sayajin, né? Do Batman, sei lá, do Super Homem, Homem-Aranha, quem sabe? Ele parecia que estava achando que era assim, né? Que ele podia entrar na frente de um ônibus que nada iria acontecer se ele é médium. Então não é bem assim que as coisas acontecem. E aí a pergunta que eu venho trazer pra você é a seguinte. Quando você incorpora, você para de respirar? Não, né? Não para de respirar. Desculpa as pessoas que nunca incorporaram, tá? Não é pra vocês essa pergunta. Quando você está incorporado, você para de produzir saliva? Você para de suar, sabe? O seu coração para de bater quando você está incorporado? Ou o seu pulmão para de funcionar? Enfim, o que eu quero dizer com isso é que toda a função fisiológica do nosso corpo ela permanece ali. Tanto que, infelizmente, nos casos de intolerância em terreiros, já existiu alguns casos onde pessoas intolerantes entraram, adentraram nas casas de axé. Casas essas que estavam abertas, tendo suas giras, onde os médiums estavam incorporados. Essas pessoas entraram com, né? Em punhos. Apontaram para as pessoas incorporadas, apertaram o gatilho e a pessoa incorporada caiu. Caiu e desencarnou. Se ela não tivesse o coração funcionando, o pulmão funcionando já porque, já que ela está incorporada, né? Ela não cairia. Poxa, já estava nada funcionando. Levou, né? Vai continuar do mesmo jeito que estava. Então, assim, as pessoas ainda levam muito nessa questão de algo sobrenatural, algo além da nossa compreensão, mas hoje nós sabemos que não, tá? Não. E desde sempre. Na verdade, muitas dessas histórias, desses contos antigos, a gente acredita sim. É que nem eu acredito que Jesus andou sobre a água, mas, logicamente, não existe nenhuma comprovação científica quanto a isso. Então, eu acredito, quando a minha avó fala que no terreiro ela viu uma ferida fechar, olhos vistos ali, quando a entidade colocou a mão, curou. E eu acredito. Mas, se eu ver hoje, eu vou ter um choque. Eu vou falar assim, meu Deus, como isso acontece? Aí eu vou acreditar que uma pessoa desencarnada, né, ali, pode ficar de pé enquanto está incorporando o guia. Então, assim, a função renal, né, que é a que produz a nossa urina, ela não vai parar de funcionar durante o trabalho espiritual. Os guias, eles consomem bastante líquidos durante os seus trabalhos. Não importa se esses líquidos possuam algum teor alcoólico ou não. Eles acabam consumindo muito líquido. E esse líquido, ele precisa, sim, sair do corpo, né, de alguma maneira, né, porque a pessoa está incorporada aqui e não pode. Agora, eu vou falar assim, como nós fazemos aqui na nossa casa. Isso não é uma regra para todas as casas, mas eu, em particular, não concordo com as casas que fazem com que a pessoa incorporada vá ao banheiro. Não concorda, tá? Então, aqui, as pessoas desencorporam, os guias se ausentam, as guias do colar são retiradas e aí o médium vai ali para se aliviar, tá? E aí, depois de se aliviar, tudo direitinho, ela volta, coloca as guias novamente e aí, se o guia precisar da continuidade no trabalho, ele volta, ele reincorpora ali de novo naquele médium. Sem problema nenhum, padrãozinho, tudo bonitinho. Então, a entidade, ela vai, sim, sentir que o corpo ali do médium, ele está necessitando ali ter o alívio fisiológico dele. Não é algo assim, nossa, que absurdo. Se a pessoa sentiu isso, é porque ela não está incorporada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ou, senão, o guia não ia precisar piscar, o guia não ia precisar, sabe? Não faz o menor sentido, ok? Bom, espero que você tenha gostado desses conteúdos. Não esquece de me acompanhar lá nos meus canais do Discord e também do Telegram, tá bom? Um beijo, um cheiro para você e até o próximo vídeo.